Sim, senhor. Eu acho que isso é isso. Eu acho que isso é isso. Eu acho que isso é o trabalho. Eu estou falando com o V. Exª isso. V. Exª, Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomada nesse sentido, vai excluir o colega Laélis, porque o palco da Chico dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, V. Exª também, que é ferido com o meu colega que estava falando. Então, se V. Exª quer respeito, me respeite também. V. Exª não é digno de respeito. E isso é Kenny! O que eu digo de V. Exª, senhor? V. Exª é digno de você. Não chega vergonha. Tem que falar que sou eu, é corrigidadora, corrigidora. Conselheiro, por favor, de se mudar. Presidente, faça a nossa áudio ao seu lugar. Carioca! Exatamente.